Fala galerinha do Motiva On! Hoje nós vamos trabalhar mais um tema para sua redação com atualidades para você brilhar e tirar uma nota mil na redação da nossa querida prova o Enem. E vamos lá porque o tema de hoje é comemorativo. São 30 anos da Constituição de 88, a nossa Constituição Cidadã. Antes de começar a aula vou dar um espacinho para você fazer um print da nossa tela e continuar então acompanhando a aula que eu darei para vocês agora sobre isso aqui. E a primeira dica que eu quero dar a vocês é que necessariamente você precisa citar a Constituição na sua redação. Se couber qualquer tema que faça valer o debate sobre questão social é importantíssimo que você cite a Constituição. A banca vai adorar e você vai ganhar pontinhos com isso. Ainda mais neste ano que é um ano comemorativo como eu já disse para vocês são 30 anos da nossa Constituição. Essa Constituição ela foi promulgada em 1988. É a década que você estudou na história conhecida como década perdida mas ela não foi perdida em todos os aspectos. Ela teve seus problemas no aspecto econômico mas no aspecto de direitos políticos e especialmente com relação à Constituição ela foi uma década muito rica. E claro né gente foi muito rica também na cultura rock'n'roll né aos montes justamente na década de 80 que eu gosto tanto de música brasileira. Titãs, Cazuza, Capital Inicial, enfim né gente. Nós temos aí uma lista gigante de grandes bandas brasileiras na década de 80. Então ela só é perdida no aspecto econômico quando nós fazemos essa referência à década de 80. Mas não esqueça que ela foi muito rica nos aspectos políticos em função da redemocratização e pela promulgação da nossa Constituição. Essa Constituição galerinha ela é a nossa sétima. O Brasil diferentemente dos Estados Unidos por exemplo que tem uma Constituição desde quando ele se tornou um país independente em 1776 e dois anos depois apresentou a sua Constituição. O Brasil ele mudou suas Constituições conforme for trocando a ideia política, conforme foi mudando os contextos. Então a nossa primeira Constituição era a nossa Constituição imperial. Ela que foi autorgada pelo nosso então imperador Dom Pedro I. Naquela Constituição era permitido o voto do analfabeto. Presta atenção porque isso é um detalhe que você vai linkar com a Constituição de 88 porque apenas duas Constituições permitem o voto de analfabeto. A primeira e a última. Ou seja, a de 1824 e a de 1988. As demais não permitem esse voto. Ok? Também vamos lembrar que aquela primeira Constituição que era do Brasil imperial, ela possuía quatro poderes. Isso mesmo, o executivo, o legislativo, o judiciário. Mas ainda havia um poder moderador, o quarto poder que era exercido pelo então Dom Pedro I, nosso imperador, nosso rei aqui no Brasil. Essa Constituição, ela vigorou durante todo o Brasil império e ela foi substituída pela nossa primeira Constituição republicana, a Constituição de 1891. Então essa Constituição é a primeira Constituição republicana. Agora nós já não temos mais o poder moderador. Porém, essa Constituição, ela foi muito criticada porque o voto na época era um voto aberto, o que possibilitou um grande número de fraudes eleitorais e também possibilitou o que nós chamamos na história de voto de cabesto. Isso mesmo, em função de um contexto social, em função de um contexto de pobreza, pessoas muito submetidas ao poder local dos coronéis, elas tinham que votar naquele indivíduo que o coronel indicava. E quando, anos mais tarde, foi feito uma revolução, a Revolução de 30, quando Getúlio Vargas entra no poder, ele entra no poder justamente dentro de uma perspectiva prometendo que ele acabaria com essas fraudes eleitorais que sustentavam a política do café com leite, o coronelismo e ele então, em 1934, ele vai promulgar uma nova Constituição. Essa Constituição, ela tem, dentro das suas vários aspectos, é claro, o nosso objetivo de aula hoje é falar dessa Constituição, mas só para você entender a evolução dos principais aspectos da nossa Constituição. Constituição de 34, ela vai permitir o voto feminino. Então, pela primeira vez em uma Constituição é permitido o voto feminino. Entenda, ah professora, mas as outras duas Constituições proibiam? Não. Não se falava na participação feminina na política. Não está dizendo nas outras Constituições que é proibida a mulher votar. Mas agora, em 34, as coisas mudam. Bom, você sabe, você que estudou a história, você que está craque em história, sabe que o período da Era Vargas vai aparecer no Enem, então você tem que chegar lá na prova sabendo, ó, tudo de Getúlio Vargas, porque vai cair, vai aparecer na prova e um dos aspectos interessantes é que Vargas, ele tem as suas fases de governo e uma fase importante, que é a fase mais importante pro Enem, é a fase do Estado Novo, aquele período ditatorial do governo Vargas, que vai de 1937 a 1945. Nesse período, nós temos também uma Constituição nova. É claro, essa Constituição, ela teria que sustentar esse governo ditatorial realizado pelo governo Vargas. O apelido dessa Constituição é Constituição Polaca, porque ela se assemelhava muito aos regimes totalitários europeus e instalados, por exemplo, na Polônia. Na sequência, nós tivemos, quando com a saída do Getúlio Vargas do poder, o fim da Segunda Guerra Mundial, nós temos novamente uma Constituição, na Constituição de 1947, nessa Constituição, novamente, as liberdades individuais, elas são retomadas e também acaba a pena de morte, que era permitido lá na Constituição de 1937, agora já não pode mais. Passados os anos, nós temos quem? É, os militares. Eles assumiram o poder em 1964 e, em 1967, eles apresentaram uma nova Constituição para que essa Constituição fosse condizente com o governo que eles implantaram por 21 anos. Nessa Constituição, atuou-se muito os atos institucionais, o AI-1, AI-2, AI-3, AI-4 e o mais severo de todos, e o que aparece mais na prova do Enem, o ato institucional número 5. Em função da característica autoritária desta última Constituição, em função das torturas, da censura, da falta de liberdade de expressão, das liberdades individuais e toda a frustração que veio junto com essa Constituição, nós temos o nascimento da Constituição que nós comemoramos atualmente. Como eu já falei algumas vezes em aula, não sei se essa Constituição deve se comemorar ou deve se refletir sobre ela, mas o fato é que, em 2018, ela completou, lá no dia 5 de outubro, 30 anos, 3 décadas de Constituição. Mas, professora, o que é, afinal de contas, uma Constituição? Bom, a Constituição é um conjunto de leis, essa é a primeira característica que deve estar bem clara para você, mas é um conjunto de lei qualquer? Não, são as leis máximas de um país, é a carta magna do nosso país. Então, todas as leis seguintes, elas serão ancoradas nos princípios da Constituição que rege todas as demais leis brasileiras. Perfeito? Então, não pode ferir a Constituição. Quando falam para você, ah, isso fere a Constituição, Então, você vai entender que está dentro do texto da Constituição algo que não pode ser realizado. Joia! Bom, de novo, o contexto. Depois de 21 anos de governo militar, na qual nós tivemos uma restrição dos direitos políticos, uma restrição dos direitos civis, essa Constituição, ela vem para resgatar esses valores perdidos durante o período militar. Por esse motivo, você sempre deve entendê-la como um fruto de um processo de redemocratização, como fruto de um processo de herança de um período que foi restritivo nas questões políticas e civis. Então, é por esse motivo que ela ganha, inclusive, um caráter e um apelido chamado Constituição Cidadã. Por quê? Porque foram retirados aqueles direitos dos cidadãos e que agora ela vai retomar e vai ampliar dentro do seu texto. Entendam, então, quando eu coloco para vocês que mecanismos para assegurar o quê? A liberdade. Por que precisa desses mecanismos para assegurar a liberdade? Veja, não foi a liberdade que foi retirada lá no período militar? Pois é, ela agora vai criar mecanismos para que a liberdade não seja retirada de nenhum cidadão brasileiro. Além disso, ela busca evitar abusos do poder do Estado. O Estado agora tem os seus poderes limitados. É para isso, então, que nós temos essa nossa, a Sétima Constituição Brasileira. E ela é pautada em princípios fundamentais. Isso aqui, você vai abrir a Constituição, qualquer Google, facilmente, você abre a Constituição e você vai encontrar lá no começo da nossa Constituição os princípios fundamentais. Dentre os princípios fundamentais, nós temos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais, o trabalho e da iniciativa privada e o pluralismo político. Entenda que todo o contexto da Constituição e tudo que você lerá nessa Constituição na sequência, ela será baseada nesses princípios fundamentais. Nada no texto pode ferir a soberania, pode ferir a cidadania, pode ferir a dignidade da pessoa humana ou os valores sociais de trabalho e nunca, jamais, o pluralismo político. Isso é muito interessante. No ano eleitoral que vivemos em 2018 e a polarização do debate político, se caso na sua redação vier algum tema relacionado justamente a essa polarização política, você necessariamente vai colocar o que na sua redação que vai ferir que, quando você restringe apenas a um discurso político, você retira o ambiente democrático. Por quê? Porque o ambiente democrático na qual a nossa Constituição está escrita e baseada contém, dentro dos princípios fundamentais, justamente esse pluralismo político. Para que haja democracia, para que haja o debate, não a briga. O debate político é importante, isso é saudável para o regime democrático. Desde, claro, que sejam respeitados todo esse pluralismo político. Joia! Tranquilo aqui? Matamos essa parte do quadro, vamos seguir aqui, gente. Olha o que é, um das, dentro das primeiras palavras que nós encontramos na Constituição, você vai ver o seguinte, que esta Constituição, ela emana do poder do povo. Então, o povo é quem tem o poder e olha como ela escreve isso. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio dos seus representantes eleitos diante dessa Constituição. Então, nós temos aqui todo o poder, todo o poder vindo do povo. Claro que isso é bonito, na prática, nós temos, muitas vezes nós encontramos um contraponto disso, né? Mas, para a sua redação, você deve ficar bem fixo no texto da Constituição. Tranquilo? Ainda, pessoal, essa Constituição, que é chamada de Constituição Cidadã, ela traz o acesso universal. É por isso que ela é cidadã. Ela quer dar as suas garantias a todos. Ela é universal. Aquela ideia de que somente algumas parcelas da população podem alcançar determinados serviços públicos? Não, não pode mais. Agora, a nossa Constituição, ela prevê que nós temos que ter acesso universal a quê? A saúde, a educação e a cultura. Veja que aqui, nós podemos trabalhar com vários temas de atualidades do ano de 2018. Vamos pensar, por exemplo, na saúde, quando nós associamos o SUS. O SUS que vem com seus princípios de igualdade, por exemplo, de acesso a todos. Todo mundo tem direito ao SUS. Isso é um princípio, um acesso universal garantido pela Constituição. Mas, depois desses 30 anos da fundamentação do SUS, que vai ser aplicado lá na década de 90, o que nós temos realmente, efetivamente, o que nós precisamos pensar sobre esse acesso à saúde? Será que ela está sendo, tem acesso, mas qual é a qualidade? Você pode trazer esse discurso citando que ele faz parte, que a saúde faz parte de um acesso universal garantido pela Constituição de 88. Outro debate importante da de 2018 foi a educação. Sempre dita a educação, ela que é a grande garantidora do sucesso do Brasil, é sempre a grande promessa de que o Brasil vai conseguir desenvolver-se por meio da educação, que o povo, inclusive, vai conseguir exercer a sua cidadania conforme aumenta a qualidade da sua educação. E, por fim, a cultura, este ano tivemos um incêndio lá do Museu do Rio de Janeiro e nós podemos, então, debater, e isso pode ser tema de outras provas, né? O Enem não, deste ano, 2018 não, mas de outras provas de vestibular que, porventura, você venha fazer, que vai trabalhar com a questão da cultura, o acesso à cultura, o incentivo à cultura, visto que ele dá acesso universal e quanto é que, realmente, o governo brasileiro e o próprio povo brasileiro valoriza esta cultura. Joia! Então, clarificou um pouco mais? Vamos para mais uma etapa dessa nossa Constituição. E aqui nós temos que destacar a Constituição, ela é grande, muito grande, né? Ela é a segunda maior do mundo. Então, aqui, é muito complexo fazer um resumo para que você possa brilhar da sua prova, mas a gente vai trazer o quê? As principais ideias. E, dentro dessas principais ideias, eu, professora Carla, jamais poderia deixar de apresentar a vocês o artigo quinto. Ele que é o grande queridinho das provas. Exatamente, por quê? Nesse artigo quinto, ele diz o seguinte, Todos são iguais perante a lei. Quando ele fala todos são iguais perante a lei, querido aluno, você tem que entender que nós estamos falando de uma Constituição cidadã e essa Constituição cidadã, ela está buscando garantir igualdade. Ela está querendo, está buscando garantir o quê? A soberania, a cidadania, a dignidade, o pluralismo. Então, eu preciso garantir tudo isso, mas tudo de forma igualitária. Perfeito? Olha lá o iluminismo, né? Brilhando dentro da nossa Constituição. Sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se... E olha só a pegadinha da sua prova em caso de uma prova objetiva, ok? De uma questão objetiva. Sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Por que eu deixei isso aqui em vermelho? Porque no ano de 2018 falou-se muito sobre a questão de imigração, sobre os venezuelanos entrando dentro do Brasil, resgataram as questões dos haitianos e falou-se muito sobre essa questão de imigração no mundo. Então, o tema é muito forte, muito importante para vocês. E você não pode esquecer, então, que no Brasil, por nossa Constituição, todos são iguais perante as leis. Nascidos no Brasil ou estrangeiros que moram aqui, estão submetidos a essa Constituição, tanto nos seus deveres quanto nos seus direitos. Perfeito? Olha lá. E aqui, dentro do artigo 5º, ele é bem grande, mas tem algumas coisas que são invioláveis no artigo 5º da nossa Constituição. Dentre elas, cabe destacar a vida. Então, todos têm direito à vida. E ali nós podemos, então, entrar, citar a questão da vida. Se porventura aparecer na sua prova um debate sobre segurança pública, sobre o número de homicídios que temos no Brasil, ou também se aparecer um debate sobre aborto, por exemplo, você deve citar isto aqui na Constituição. Também, a questão da liberdade, a liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir. Isso está garantido dentro do nosso direito do artigo 5º. A igualdade, como eu já disse para vocês, que rege essa Constituição, o princípio dessa igualdade, de garantir a todos, inclusive as minorias indígenas, quilombolas, as minorias, elas estão inclusas dentro desta Constituição, dentro do seu texto. Também nós temos direito à segurança. Aqui, gente, você pode casar na sua redação os dois discursos. Que nós, quando nós temos este número de homicídios, e você vai buscar lá no Atlas da Violência, publicado em 2018, com dados de 2016, quando você começa a ver que nós temos cada vez mais o número de homicídios no Brasil crescendo, sendo as regiões Norte e Nordeste que apresentam os maiores números de homicídios no Brasil, e também no ano que teve intervenção federal no Rio de Janeiro, esse tema também pode aparecer na sua prova, e ali você vai colocar no contexto da sua dissertação o que, gente? A vida e a segurança que estão sendo infringidas, que estão sendo violadas, algo que é garantido pela Constituição, que está presente lá no artigo 5º. E, além disso, a propriedade privada, aqueles princípios que nós estudamos, lá com o John Locke, que você estudou com o seu professor, sua professora de filosofia, a propriedade privada, que deve ser garantida pela Constituição, e que já há uma discussão há muito tempo com relação a essa capacidade do Estado, essa necessidade da proteção da propriedade privada garantida pelo Estado. E, por fim, quero falar para vocês que nós temos cláusulas pétreas. Essas cláusulas pétreas são aqueles direitos que não podem ser retirados da Constituição, que não pode ter emenda, que não pode ser infringido. Porque você sabe que nós temos, por exemplo, a possibilidade de mudar algumas partes do texto da Constituição por meio das PECs, das propostas de emendas constitucionais. Isso é possível. Afinal de contas, a Constituição foi escrita em 88. Mas quantas coisas mudaram no contexto brasileiro de 88 para cá? Muita coisa mudou. E, em função desta mudança, muitas vezes eles falam Olha, nesse aspecto, a Constituição está atrasada. Ela não condiz mais com a realidade. Quando isso acontece, os nossos parlamentares, os nossos congressistas, os deputados federais, os senadores, eles sentam e fazem uma nova proposta de emenda constitucional para atualizar uma lei que tenha sido escrita lá na década de 80. Tranquilo? Mas, não são todas as coisas que podem ser mudadas. E nós temos, então, dentro dessas coisas, as cláusulas pétreas que estão, então, presentes no artigo 60 da nossa Constituição. Então, o que eles não podem mudar? Eles não podem mudar a nossa forma federativa de Estado. Lembra-se o que é uma forma federativa de Estado? É quando nós temos a união feita ali pelo Distrito Federal, pelos Estados e pelos Municípios. Essa configuração administrativa do país não pode ser mudada. É uma cláusula pétrea. Ainda, ao voto direto, você vai lá na urna e vota diretamente em quem será o seu presidente, quem será seu governador, seus senadores, seus deputados, seu prefeito e vereadores, enfim. Quem vai te representar? Afinal de contas, você vai lembrar que todo poder emana do povo e que o exerce por meio dos seus representantes que foram eleitos nos termos da nossa Constituição. E que forma que eles são eleitos? Pelo voto direto, pelo voto secreto. Lembra que antigamente não era secreto? Pois agora é. Então, o voto direto, o voto secreto, o voto universal. A Constituição de 1988, ela garante que analfabetos votem, como eu já falei para vocês, e que maiores de 16 anos já possam votar. Pessoas com 16 e 17 anos é facultativo. A partir dos 18 anos, esse voto torna-se obrigatório. E ele é periódico. Não pode ter período sem eleição. Nós temos aqui, pela nossa Constituição, as eleições acontecendo a cada quatro anos para uma esfera, dentro das eleições majoritárias, e a cada quatro anos também para as eleições minoritárias. Ou seja, a cada quatro anos eu vou eleger o nosso presidente, o nosso governador, senador e deputado federal. E a cada quatro anos eu também vou eleger o meu prefeito, a minha prefeita e os meus vereadores. Joia! Também é a garantia, e isso é cláusula pétrea, da separação dos poderes. Lembra da separação dos poderes? Que foi uma proposta feita por Montesquieu. Montesquieu, francês, lindo, maravilhoso. Disse que para não haver abuso de poder, dentro de uma perspectiva iluminista, a quebra do absolutismo, ele falou, olha, precisa de três. Três poderes. O executivo, o legislativo e o judiciário. O executivo vai executar aquelas leis propostas e desenvolvidas pelo legislativo. Esse legislativo que vai elaborar as leis para fazer a administração de um país. Tanto é que quem escreveu a Constituição de 88 foi a Assembleia Legislativa. Foi uma Assembleia que foi constituinte, né? Uma Assembleia Constituinte composta por integrantes daquela nossa Assembleia Legislativa. Tranquilo? Pelo nosso legislativo. Também nós temos o judiciário. Tão falado também nos últimos anos, em função dos escândalos de corrupção. Tão presentes no debate político. Muito interessante. A Veja, ela trouxe, a revista Veja, ela trouxe uma reportagem falando que no passado, a maioria das capas das revistas eram os presidentes, eram pessoas relacionadas ao mundo empresarial. mas que numa tendência dos últimos anos tem aparecido muitos juízes nas capas porque eles tomaram uma nova valorização dentro do contexto que vivemos na atualidade, esse judiciário. Então, separação desses três poderes. E por fim, não pode ser alterados os direitos e garantias individuais que estão descritos aonde? Ali no artigo 5º que a Prof. Carla colocou para vocês não esquecerem de maneira alguma lá na sua prova. E dentre tudo o que já foi consolidado, inspirado neste texto constitucional, nós podemos falar da nossa educação, o Estado dando acesso à educação pública gratuita, oferecida a todos, em tese, obviamente, ao acesso ao ensino fundamental, ao ensino secundário, o ensino médio e o ensino superior, do terceiro grau, a universidade. Também a saúde com a criação do SUS, a garantia alimentação, a garantia ao trabalho, a moradia, ao transporte, ao lazer, a segurança, a previdência social, que será um tema muito discutido no próximo ano, já foi discutido em 2018 e a previdência foi parada em função da intervenção federal no Rio de Janeiro e a normalidade volta a partir do dia 31 de dezembro. Então, por esse motivo, a previdência social não foi votada neste ano, mas será certamente o debate político inicial do ano de 2019. Também a proteção à maternidade, à infância e a assistência aos desamparados. Essas são algumas das principais características resultantes da nossa Constituição de 88. Então, não esqueçam lá na sua prova que ela está de aniversário, não esqueçam os seus principais fundamentos, não esqueçam do artigo 5º e as cláusulas pétreas e, se possível, cite-a na sua redação. Certo, pessoal? Um grande beijo e até a nossa próxima aula!